Oito mudanças que acontecem com o seu amigão depois dos 40. Todo homem vai passar por essas alterações depois dos 40 anos. De acordo com o que você vai envelhecendo, você vai começando a atribuir essas alterações no amigão. Vai ter homens que vai passar por todas essas situações. Vai ter homens que vai um ou outro, não vai acontecer, mas é muito difícil. A maioria vai passar por todo esse processo. É inevitável. A primeira alteração que vai acontecer com o seu amigão depois dos 40 ou que você vai perceber somente depois dos 40 é a curvatura. O amigão fica curvo. Por que isso acontece? Porque na sua juventude, quando o seu amigão estava em plena atividade, provavelmente sofreu algum trauma, alguma lesão. E essa lesão se tornou uma placa fibrosa. E essa placa fibrosa com os anos, ela vai ficando cada vez maior e cada vez mais firme. Dificultando que o amigão estica pra frente. Então, quando o homem fica mais velho, a maioria deles tem uma leve curvatura ou até mesmo uma curvatura acentuada. Devido a essa placa que ao longo do tempo foi aumentando e ficando cada vez mais forte. Mais uma coisa que vai acontecer com, em média, 50, 60% dos homens é falhar. A desfunção é falhar. Se não falhou ainda, a hora tua vai chegar. Vai acontecer. Depois dos 40 é muito mais fácil isso estar acontecendo. Porque depois dos 40 a gente envelhece. Porque depois dos 40 já está mais velho. Já vem problemas de saúde. E esses problemas de saúde é que vai dificultar o trabalho do seu amigão. É o que vai fazer o seu amigão começar a falhar. É um problema que você pode esperar que vai acontecer com você. Outra coisa que vai acontecer com você, o seu amigão vai encolher um pouco. Não é coisa da sua cabeça, não é impressão. Está acontecendo e vai acontecer. Por quê? Porque a idade, ela atrofia um pouco todos os nossos nervos, nossas enervações. E o amigão, ele é composto por nervos, por enervações. Então, automaticamente, envelheceu, os nervos vão retrair um pouco devido à idade. Então, é normal que você encolhe um pouco o seu amigão. Não é impressão, viu? É fato, ele está encolhendo mesmo. Assim como um amigão, um ovo também encolhe. Simplesmente porque ele não produz mais, não tem demanda mais, né? Para encher ele ali de filhinhos, vamos dizer assim. Então, ele não produz mais. Então, não é necessário tanto espaço para comportar o pouco fluido que vai sair, os poucos filhinhos que ali estão. Então, diminui o espaço. Dá uma compactada. Então, o ovo também acaba encolhendo. Outra coisa que você não vai conseguir fugir é dos pelos brancos e finos. Fica como peluge. A não ser que você tire tudo. Assim como todo o nosso corpo vai afinar os fios, vai ficar mais claro. Então, você vai ficar com os pelinhos aleatórios ali no seu amigão. É comum e é processo de envelhecimento. Outra coisa é a perda da sensibilidade. Porque a pele está mais velha. É uma pele que já viveu muito, entrou em muitas amigonas. Estou brincando. Ele já trabalhou bastante. Então, ela já perdeu parte da sensibilidade. Ela já perdeu parte daquele colágeno, daquela viscosidade. Então, os pontos sensoriais que sentem sensações de quente, frio e úmido, acabou se perdendo com o tempo. Então, com a idade mais avançada, depois dos 40, a intensidade para você ficar empolgado começa a exigir um pouquinho mais de trabalho. Você tem que trabalhar um pouquinho mais para você ficar no ponto. E assim como a perda dessa sensibilidade, o aumento do tempo entre uma e outra. Você fez uma aqui, até você conseguir plenitude para a outra, o tempo é mais longo. Na juventude, piscou, já está pronto de novo. Já depois dos 40, esse tempo só vai aumentando. O que reativava em 10 minutos, na velhice, vai reativar com até 3 dias. Para ter uma plenitude e qualidade. Sem nenhuma intervenção. Sem tomar nada. Eu estou falando ao natural. Então, esse tempo, ele vai aumentar de acordo com a idade vai chegando. 50 aumenta um pouquinho. 60 mais um pouco. 70 mais um pouco. Na medida que as décadas vão chegando, o tempo vai aumentando. Essas são as alterações que você vai passar. É o processo fisiológico da vida. E vai acontecer com o seu amigão. Pode prevenir ou atrasar alguma delas? Pode. Dá para fazer isso. Você procura um especialista. Relata a sua queixa. Que com certeza vai ter alguma coisa aí para atrasar um pouquinho esse processo chato que você vai passar da envelhecião. Eu espero que você tenha gostado. Compartilha esse vídeo. Continue no canal para a gente continuar chegando a várias pessoas. E o canal continua crescendo. Um grande abraço. E o canal continua crescendo.